Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente. Olha só, esse vídeo aqui é para você, exclusivamente para você que está procurando uma forma de ter uma renda extra, ter uma forma de ganhar trabalhando em casa. E nesse vídeo especial aqui eu quero falar para você e mostrar para você como faz para você entrar dentro do site da Shopee, se tornar um afiliado e começar a lucrar vendendo os produtos que estão lá no site da Shopee, que hoje em dia cresceu bastante e muitas pessoas procuram e você pode estar criando muitas ideias para divulgar teu negócio e aumentar as suas vendas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso após a vinheta. Muito bem, olha só, chegando agora aqui no canal, antes de eu ir para a tela, mostrar para você o passo a passo como faz, eu quero te avisar o seguinte, ali na descrição do vídeo eu vou estar deixando o e-book, que vai facilitar muito mais com links e tudo mais o caminho para você e vai aumentar as chances de você ter um resultado muito bom sendo um afiliado Shopee, tá? É muito interessante, muito importante você ter total conhecimento. Aqui a gente, claro, deixa uma palinha e tudo mais como é, mas você tem todo o total conhecimento ali nesse e-book, tá? Muito bem, então pessoal, sem enrolação, vamos lá para a tela, vou mostrar para você aqui como que você faz, lembrando, reforçando aqui fortemente que você, vamos lá, já vamos abrir aqui, ó, Shopee, reforçando aqui fortemente aqui que você acesse a descrição do vídeo e tenha esse e-book aí, afiliado Shopee, que é vídeo aula, tá pessoal? Desculpa, não é e-book não, são vídeo aulas na prática mostrando passo a passo tudo, tá? Todos os macetes, tudo o que você precisa para ser um expert como afiliado Shopee. Abriu o site aqui do Shopee, pessoal? Olha só, você tem aqui muitas coisas, né, que você pode estar verificando aqui e conhecendo, tá? Mas, para você ser um afiliado Shopee, você vai fazer o seguinte, ó, vem direto aqui, ó, vamos ver aqui, ó, para afiliado, afiliado, eita, escrevi errado aqui, vamos colocar aqui, ó, afiliado Shopee aqui, ó, uma vez aqui que vai direto, ó, Shopee afiliado, ó, Coloca esse, coloca aqui no Google direto, pessoal, Shopee afiliado, vai vir aqui no primeiro link, aqui, ó, programa de afiliado ganha em renda extra, primeiro aqui, ó, primeiro link, já clica aqui, ó, Shopee para afiliados, tá? Então, você vai fazer o que? Vai clicar a primeira coisa em se inscrever, né? Mas, claro, primeira coisa não, a segunda, você vai se inscrever depois, primeiro você vai clicar em saiba mais, vai conhecer um pouco mais sobre como que é, como funciona, rola aqui para baixo também, ó, para começar é muito fácil, ó, o que você vai fazer, ó, escolha os seus achados, existe muito grupos, né, pessoal, Instagram, grupinhos, achadinhos, Shopee, por isso que eu digo que os Shopee vendem bastante, e as pessoas que vendem produto da Shopee vendem bastante também, ó, compartilhe com seus amigos e seguidores, e ganhe comissões quando comprarem pelo seu link, tá? Então, assim, quando o produto é muito bom, você com certeza consegue vender facilmente, tá? Então, aqui tem um videozinho, mas que é muito interessante você ver também, mostrando tudo, como que funciona aqui para ser um afiliado Shopee, tá? Então, olha só, tem tudo aqui também para você tirar várias dúvidas que você queira, saber qual que é a porcentagem que ganha, como faz para vender, as ideias, bom, as ideias de como divulgar, como aumentar as vendas e como vender, você vai poder encontrar ali nesse curso que é do afiliado Shopee, que está na descrição do vídeo, tá? Mas, resumidamente, você vai vir aqui, ó, e clicar em se inscrever, tá? Inscreva-se, no caso, vai abrir essa parte aqui, ó, só dar uma demonstração, mostrar aqui para você o caminho das pedras aqui, ó, tá? E aí você vai fazer um login aqui, ó, no caso aqui, cadastrar-se para quem já tem conta, se não, você clica aqui em cadastrar, e aí vai só preencher seus dados aqui, vai colocar telefone, ou você pode fazer sua conta já direto pelo Google, que já puxa todos os seus dados ao Facebook, e aí vai fazer um cadastro, tá, pessoal? Lembrando que esse cadastro, ele vai para uma aprovação, e depois eles mandam um e-mail para você aprovando o teu cadastro, tá? Então, é bem interessante, mas esse aqui é o passo para você, o principal passo para você chegar aqui e ter o conhecimento, e se informar, né, no caso aqui, ó, se informar com todas as informações que tem aqui, até mesmo para saber se realmente é isso que você busca, se realmente é isso que você quer, e se o que a plataforma oferece para você, seus ganhos mensais podem ultrapassar a 20 mil por mês. Então, se é isso que você deseja fazer aí, Então, você vai, com certeza, aprofundar muito mais, lendo tudo o que tem aqui, e aí depois, claro, indo ali na descrição do vídeo, para você ter o acesso ao curso Afiliado Shopee, tá? Pessoal, só para reforçar, o Afiliado Shopee é um curso, tá, em vídeo, e que mostra aí estratégias, como criar uma conta do Instagram, nome bacana, página do Facebook, como divulgar até mesmo, você criar anúncios e tudo mais, para elevar mesmo as vendas, ser um expert como afiliado da Shopee, tá? Então, lembrando, na descrição do vídeo está o link, vou até agradecer que você ficou vendo o vídeo até aqui, foi aí uma dica, essa é uma dica legal para você poder trabalhar em casa, ter uma renda extra, ou até a sua renda oficial, a sua renda básica, né, porque quem, como diz ali no site, quem não quer ganhar 20 mil por mês, trabalhando em casa, vendendo produtos, esses produtos que são os mais queridinhos e vendidos no mercado, hoje em dia, tá? Então, fico por aqui, agradeço a você que assistiu o vídeo até agora, espero ter te ajudado com essa dica, até o próximo vídeo, grande abraço, fui!